Se você ainda não comprou o presente da sua mãe, não precisa se preocupar. A Câmara dos Dirigentes Logísticos do Lagarto tem uma solução para você. Eu, Charles Brício, presidente do CDA do Lagarto, juntamente com toda a diretoria, quero parabenizar a todas as mães. E o comércio do Lagarto, neste final de semana, terá um horário especial. E irá abrir no sábado até às 18h e no domingo, das 8h às 12h, seguindo toda a orientação da OMS, respeitando todos os protocolos de segurança. Venha você comprar o presente da sua mãe. Feliz Dia das Mães!